Meu Deus, ah mano, só pode ser SFG, humm, é, humm, interessante, Então é isso aí rapaziada, já trouxe aqui a SFG do Simple, galera curtiu, que eu testei uma SFG nova, e eu falei, mano, cansei já disso aqui, por que que eu não testo uma nova, e velho, eu busquei a SFG do Codezera de 2016, mano, mano, naquele ano ele jogava demais, a SK também, se eu não me engano ele foi considerado o melhor player do ano, então eu pensei, mano, por que que eu não pego a SFG dele e tento jogar com ela, só pra ver como é que vai ser, então vai ser esse o vídeo, mano, vem comigo, aí rapaziada, tô com a SFG do Codezera aqui já, ó, vou extrair, ele postou no próprio Twitter, Essa SFG dele na época, tá ligado? Então vamos abrir a SFG dele, tem uma autoexec, uma config, uma config de vídeo, e eu vou mandar lá pra pasta do CS, se você não sabe como é que faz, abre a pasta do CS aqui, você não sabe o local da pasta do CS, mano, vem no seu disco local, onde você instalou o jogo, arquivos de programas, Steam, Steam Apps, Come on, Counter Strike, aí abre de novo CSGO, E aí sim, SFG, aí aqui, você manda sua SFG, aqui eu vou mandar a do Codezera, eu vou fazer uma cópia dela aqui, e vou chamar de Codezera, config underline code 2016, aí eu vou mandar ela pra cá, a de vídeo eu vou mandar pra cá também, eu vou substituir, e autoexec, também vou mandar e substituir. Galera, se você quiser trocar de SFG assim igual eu do nada, eu aconselho que você faça pelo menos um backup da sua SFG antiga, mas a minha já tá toda trollada, tá ligado? Já peguei a do Simple, já peguei de não sei quem, então vou com essa aqui do Code, e vamos ver como é que vai ser, mano. Bora lá rapaziada, então abrir o nosso game, vamos ver se o bagulho já muda quando abre, depois que abre o CS, a gente dá um exec na CFG que a gente salvou. Aqui, exec config, code 2016, e dou um enter, pronto. Agora, tá a CFG do Code, bora buscar a partida então, mano. Agora eu quero ver o Codezera tá online no server, irmão, bora. Participar do sorteio dessa navaja Marble Fade Factory New. Me ter adicionado na Steam pra gente jogar junto, participar do nosso grupo do canal no WhatsApp pra trocar ideia e interagir. Pra quem gosta do canal, a melhor forma de apoiar é utilizando o cupom FELIPERA. Além de tudo isso, você vai ganhar 35% bônus no seu depósito no site. Você pode depositar com cartão de crédito, boleto, criptomoeda, e você também pode depositar com skin. Depois disso, tira uma print do histórico de pagamento e preenche o formulário que tá aí na descrição. Conto com o apoio de vocês e boa sorte. Bora lá então rapaziada, já começou o game, ó. Tem uma musiquinha aqui, ó. Minimapa tá grande e a sense tá bem mais baixa, véi. Cê é louco. Ele pula com o scroll pra baixo, já percebi. E, mano, tá uma música do caramba, eu vou ter que tirar isso aqui. Codez foi mal, véi. Que música é essa, irmão? Ah, parou. Essa sense tá muito difícil. Fundo. Beleza, não sei onde ele fala com a equipe. Deu uma bala. Dois, três fundos. Eu não consigo falar no chat, rapaziada. Eu não sei que botão ele usa, mano. Tá, me comeram. Mano, difícil, hein, véi. Difícil, mas eu peguei um. Tá, pô. É o Felipe era mesmo, viado. Salve. Salve. Céu, mano. Essa sense tá muito baixa. Quem era? Tá, peguei um fonte. Putz, foi apertar Z que eu usava granada. Chamou mensagem do rádio. Peguei bomb. Peguei bomb. Tinha um lá. Ai, mano. Eu não consigo falar no K, velho. É muito longe do WSD, velho. Ele não usa isso. Não é possível, mano. Tá, rapaziada. Descobri aqui que o botão do lado do mouse dele troca de mão, ó. Bem útil, hein, codizeira. Poxa vida. Tá, mano. Peguei um time aqui que parece que os caras estão em calma. Então, ninguém fala muito. Aí dificulta um pouco. Mas vamos que vamos. Rapaziada, como essa CFG antiga de 2016, algumas opções no CSGO nem existiam naquela época, tá ligado? Mas eu acho que os principais fatores são as binds, né, mano? Que mudam na CFG. Crosshair também. E aqui é outra do codizeira. Pega bem. Hihihi. Uuuu. Fundo entrou, fundo entrou. Tá cego. Mano, eu não consegui levar os dois, não. Deu tempo. Tô meio lento, rapaziada. Tô me sentindo meio lento aqui. Não sei se é a sense. Estão vindo aqui. Vou morrer muito. Vou morrer. Abriu o porto da liga. Vem na do codizeira, papai. Fui doce. Ainda foi ruim esse último spray, mano. Bem na do cold. Ele tem um view model, rapaziada. Que balança um pouco a arma, tá vendo? É a do B, a última. Tava, fiz nada. Não fiz tudo. Tem um lá em cima, gente. Tá de up, mano. Eu tô de up, velho. Boa, boa, boa. Minha e o cara ainda. Manguei o carro, Felipe. Tenho. Eu prefiro tomei na cara. Cuidado, liga, amarelo. Tem um céu. Alvo. Vou tomar muito aqui. Caralho. Boa. Pior que nem tomei muito, não. Cadê ele? Nossa, psiqueza, não quero é dele. Tá bom, peguei uns carinha aqui ainda. O som do CST também é bem diferente, mano. O som da K parece meio seco. Não sei se é config. Boa, obrigado, hein. Jogaram muito. Salve, cara. Salve, salve. Aí, rapaziada. Olha lá, os caras choram até pra minha marcação ali, ó. Me marcando sem info. GG é amarelo. Só porque eu tava olhando ali, papai. É, aqui é o code. Tem a do Fallen aí? Boa. Beleza. Que isso? Que cagada, velho. Para, para de ir muito, velho. Que isso, Ace? Ace. Ace. Ó, tá aí, MF. Sério? Uhum. Que isso, velho. Mano. Tem cara aí, tem cara aí. Boa, vou fazer a banca entabilada. Essa merda tá elétrica. Não, eu não consegui atirar, rapaz. Eles tão vindo, eles tão vindo. Eles tão vindo, eles tão vindo. Corre. Corre. Não, não. Você tá louco. Vou morrer. Preciso de ajudar. Vai, vai. Vai, vai. Tinha banana ainda. Deve ter bomba. Deve ter bomba. Areia última. Areia última. Cadê? Ah, que isso? Ah, tá bom. É, eu fiquei perdido. Achei que esse cara tava aqui, ó. Acho que eu não vou aguentar, né? Tá escondido aqui. Peguei o meio. Boa. Nossa. Nossa, tava os dois. Pegou C4 e voltou. Peguei ele. Caralho. Boa. Peguei varado ainda. Vamos, tio. Esse aqui é a upta constando, hein, velho. Passou, passou. Passou o quê, velho? Passou a planta. Deixa que eu pego, deixa que eu pego. Ah, moleque. É na vaja. Ia ser o highlight pro vídeo. O cara tá ma... Ele tá vindo, Rafão. Ajuda eu, ajuda eu. Tem mais um aí. Pior que eu acho que não tem como. Nossa, jogou muito. Tem mais, tá? Eu quero só os pizinha. Pega esse nip, ó. Mercado. Ah, vem. Eu vi a teca. Vi a teca é nip. Eu não acerta, velho. Merdão. Tô fazendo... Nossa, mano. Tô fazendo uma inovada. Foda-se. Mano, eu vou larker aqui de novo, no tapete. Nossa, quase morri. Não. Nossa, velho. Eles sabem que eu tô aqui. Caralho. Lógico que não. Vem não. Vem não. O que é que é cold? Vem não. O que é que é cold, rapaz? Vem não. O que é que é cold, rapaz? Pô, mangueu tarde, hein, papai? Vem pra B aí, pô. Vem pra B, rapaz? Pior que eu vou, né, isso? Vem não. O que é que é cold, rapaz? Nice. Mano, ó. A mira tá pegando já, rapaziada. Que susto! Xuxa, xuxa. Nice. Nice. 27 kills, tá bom? Coldzera. Então foi isso daí, rapaziada. Testamos aí a CFG do Coldzera de 2016, mano. Que ele se consagrou. Vou falar aqui pra vocês um pouquinho do que eu senti de dificuldade, mano. Sensibilidade. E o radar. O radar, ele tava usando com muito zoom. Sei lá por quê. E aí eu tinha um pouco de dificuldade pra saber se eu tinha que dar o back ou não. Mas eu acho que com a comunicação do time, não tinha nenhum problema pra ele. E é isso, mano. Tamo junto. Deixa o like pra nós. Se inscreve aí. E tamo junto. E é nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.